A área do antigo colégio Mugem foi invadida e no local moram cerca de 50 pessoas. Casas foram erguidas no terreno e pontos onde funcionavam salas de aula passaram a servir como moradia. Luiz Ribeiro Fogaça conta que a administração vai realocar os moradores para o loteamento Bela Vista. A área do antigo colégio Mugem foi invadida e no local moram cerca de 50 pessoas. Qualquer vento que dá, capaz de a casa cair, tudo prego, madeira pode ser, né, por causa dos cubinhos, tudo fica ruim, né. E lá então vai ser bem melhor, mas vai ficar meio longe, mas tem que ir pra lá fazer o queijo. Não tem outro lugar, a prefeitura diz que é muito caio, já tá pagando a água, pagou a última vez, pagou 4 mil e pouco, diz que é muito, a prefeitura que paga a água, não é nós que pagamos. Então lá nós vamos pagar a água e a luz, só. Quantas famílias moram aqui, mais ou menos? Aí, tem mais de 50, é muito grande. Tem aqui na frente, tem mais atrás, ali tem mais, é muito grande. E aí, tem mais... E aí, tem mais... E aí, tem mais...